A Autoridade A Autoridade tá nas mãos Do Todo-Poderoso Abre Porta Onde Não Tem Se Ele Fecha a Porta Não Tem pra Ninguém Faz Inexistente Existir O Vento Se Calha, O Mar Se Aqueda Ao Ouvir O Som Da Sua Voz A Terra Se Cala Quando Ele Fala Quando Ele Ordena O Morto Se Levanta Até O Surdo Faz Ouvir Ele Vai Na Frente Resolvendo Tudo Tudo Quebrando Muralhas Derrubando Muros Operando Ele Quem Impedirá Ganha Todas Lutas Mesmo Sem Lutar O Impossível Ele Faz O Vaso Quebrado Ele Faz De Novo Ele É Deus Tremendo Também Poderoso Usa Um Menino Pra Matar Gigante Então Nós Podemos Ver Que Como Deus Ele Abre As Portas Põe A Porta Para Alguém Acontece Portas Parabéns Coisas Que Os Olhos da Terra Não Acreditam E Até O Palmos As Cortes Diz Que Seawes Por Deus hear de Deus Será Que É Deus Não É Vos Como Ele Pode Ser Lviso Amor Deus Mas Não Todos Sessemm Eu Pai A보 33 ao 16 дней que Dium A A forth a e Novo Nós kitsamos a Corte Aleppام dure ap địa Por Que Na Uma Porta Se aquele está pedindo que a porta está aberta, porquê? Porque a porta já está aberta, não é de meu desafio, já está aberta! Aleluia! Se eu não ouviu, já está aberta! Eu voltei, a porta aberta já está aberta! Agora, eu que decidi me trater agora não! Eu que estou ocupado! Agora, é eu que peço a porta a Deus! Deus abriu a Deus pra mim! E eu, meu Deus, vejo a minha porta pra Deus! Eu estou ocupado! Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha ele! Porta fechada! Deus sabe de nada o que ele se acertou! É porque Deus fez a vida certa e Deus se aberta eternamente! E o Cristo também faz uma porta certa para Deus! Ele tem que entrar, entrar e fazer morada e fazer o arido e fazer o que ele quiser! Ele tem que ele fazer! Entendeu? Ele, não estou acertado! Ele tem que ler isso! Ele osu eram desobus Hodg... Ele tem que ler isso! Ele tem que ler isso! está tão preocupado e todo o jogo que vê quem era Jesus, que ele sobe agora do pé de árvore, se curta o grau, eu estou vindo lá de cima para tentar conhecer quem era Jesus, porque Jesus na canela não vai dar gravada, hoje todo mundo conhece que é o pastor, que é o obreiro, que é a obreira, é uma roupa diferencial e é verdade, é fácil alguém Jesus está lá e morreu pastor, já sabe que pastor fica a sal do púlpito, o seu auxiliar e o seu rei, na canela não, Jesus parecia com seus discípulos e os seus discípulos pareciam com Jesus, daí o púlpio já subiu para ver quem já era Jesus, Jesus sabia que já pediu onde ele disse que quem era ele e os demais, aí ele se manifestou em um dom, ou Deus defenso, porque hoje o poder de usar dentro da nossa origem de Jesus, abrindo a porta da teodéfica da igreja, e abra a porta dele, e Jesus entra, e cruze a vida aqui agora, com o resto dos mercados. Ele diz, ó Senhor, se eu resolvo agora dar metade do meu bem aos pobres, eu resolvo dar, eu vou dar de livre, espontane a vontade, não é porque eu tenho que dar não, mas eu vou dar, eu vou ceder, eu vou dividir, a miliqueira no meio, eu vou dar 50% de tudo quanto eu tenho aos pobres. Agora, eu queria alguma coisa que eu tenho que dar nada bem, eu vou dividir 4 vezes mais. Aí ele escolheu para a multidão, para dar que se é, onde vem, salvação é de da casa. Aleluia, eu queria também, filho de Arnalão, quando eu me louco, eu me descaro e salvava o que eu havia perdido. Aleluia, a porta que Deus sabe que ninguém pode fechar nem a multidão. A multidão não pode fechar a porta que Deus abençoe para salvar o saqueiro. Aleluia, então, se você acreditar na Deus, a multidão não vai fechar a porta para Deus salvar o teu saqueiro. É só acreditar. Aleluia, quando Deus abre a porta, até cedo volta a ver. Ele, passa a enxergar, é verdade, é verdade, o céu está me ligando lá na beira do caminho. Ele não tinha nada, só se escuridão. Mas, quando ele ouviu os maiores diferentes, ele sabia que a gente começou a ficar, eu lá, Jesus, filho de Davi, tem que dizer, corte de mim. Olha, já que eu agora abri a porta para Jesus. E Jesus, principalmente, abriu a porta para ele, para ele, eu sou a porta. Se alguém da terra me salvasse, entrará e sairá e achará passagens. Então, ele aporta a porta para todos, quando ele quer entrar. Agora, então, a porta dessa noite, você vai ver o quanto é bom entrar nessa porta chamada, intitulada Jesus. Jesus, ele está tentando o povo, o povo, até que a luz, eu dou a atenção do mestre. E ele, por poder, quando eu chamar, o mestre chama, levanta a venta, alguém levou a porta das luzes. Jesus, que a esquina é por ele, e é isso que te faça, eu quero bem. O senhor já está com a porta aberta e entrou ao seu corpo a mim. A tua fé, Salvador. Glória a Deus. Você quer que a porta seja para você? Quer? Já está aberta. Já está aberta. A sua banha é para você ter coragem de dar uma porta. Mas já está aberta. Já abriu a porta. Mas abriu, abriu, abriu. Com o êximo, já listou a porta. E já, os pergonhos já se abriam. Não se espancar de ação. Não se marcar de corrente na porta, não. Já abriu a porta. Já está aberta. Tem que ir a porta. A gente está aberta. Aleluia, a gente está aberta. Tem que ir a mulher que tem um barco meu, ela vai chegar. A gente está aberta. Ele vai querer. Ele vai poder concentrar a glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus entre por ela. A glória de Deus. Olha, longe a letra foi para mais cedo e para mais cedo, quando chegar e chegar de casa, um pouco para crescer ao mestre. Aleluia! Glória! Entendeu? Se você crer, a porta já se abriu. Já se abriu, claro que já se abriu. Porque também para toda a gente as portas estão abertas. Ela não tem ela não. Essa porta é aberta eternamente. E você, tranquila, nessa noite, pode ficar por essa porta. Porque, por essa porta, eu sou o meu filho desviado. Filho próprio, é isso que eu falei, eu sou o meu filho do povo, eu sou o meu filho do povo, eu sou o meu filho do povo. Eu sou o meu filho do seu pai, eu sou o meu filho do seu pai. Verdade, 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 a herança que me der, se eu der, se eu der, eu não quero ficar mais com essa cara, desviar. Eu não quero mais de calma, eu vou ser o meu filho do povo, eu sou o meu filho do seu pai. Já que eu tenho o poder, uma vez eu vi um. Eu vou dar uma volta por aí. Ao fim, depois aí, sei lá. Como nunca é de Deus, vai ter que eu ter uma nossa também. Algo mais, eu vou lá pra ir. Mas eu vou voltar, volta mais rico, mais cheiro, mais o meu filho do pai. Vai ganhar a senhora, tem sabe? Com um pé, carnavalo. Mas porra, filhos saudáveis, 10 filhos formados. Eu vou lá, e falo depois, olha a porta do anel, eu vou mandar o meu pau do anel, aleluia, olha a porta da água, olha a porta da soia, eu vou lá, foi, a porta dele fez uma porta, fez uma porta e foi fora, mas a porta do pai estava aberta constantemente, mas a porta do pai estava aberta, a porta estava aberta, a dele fez uma porta, mas o pai estava aberta. E ele foi me ähnlich, chegou lá, aqui estou me dando dor, ficou na miléria, ficou uma realidade acabada, é todo o homem, hacer um legado ruim, mas o homem não sabe o que é shooters, mas o homem não sabe o que é nearest, ele estava aberta mesmo, a porta mandou, querido, todo dia gostava que ele faz a porta, porque a porta dele estava aberta, ele nunca deixou a porta para o filho. E o filho, ele é a análise da situação, ele pensa com o simperegismo, ó, quantos empregados do meu pai tem faturas de tudo, eu aqui perdi fome, eu já sei, eu vou dar de ele, e ele tem que ser o meu pai, ele vai ter que ir para o céu, para pedir, já que o seu dia se vai ter o seu filho, aqui recebe todos os seus empregados, e assim ele vai dar uma coisa a ver, a outra, o filho, o filho, o seu, a maior palavra, abençoou, o filho, e restituiu, tudo quando tinha, reagou, reagou, fortaleceu, agraçou, aleluia, e assim as portas, que não vai ter o outro, porque quando Deus abre a porta, ninguém pode deixar, glória, e sua porta aberta para você, ninguém vai deixar, aleluia, aleluia, escuta, quando Deus abre a porta, porque ela já está aberta, mas, para não ver, está fechada, eu vi, já vai acabar fechada a porta, a engravidar a igreja, vê a porta fechada, aí ficou, quando Deus abre a porta, a porta fechada, mas eu creio, as desvidas deles são pagas, ele não vive em dividado, não vive em dividado, não vive não, e veio falar, agora se abre, homem de Deus, meu marido, seu cérebro morreu, e veio, dizia ao Senhor, mas, chegou ao escritório da minha porta, e quer levar meus filhos, olha, e o homem de Deus, aconselhou aquela mulher, olha, quando Deus abre as portas, satanás, 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 sat A porta está aberta! Aleluia! Creio que ele pode levar os meus filhos. Eu não quero que o tempo tenha vantado a você de aves. Mulher a porta não tinha nada. Mas ela não se confundou. Ela acreditaram que a porta estava aberta, por isso era pelo de Deus. Chegando lá, o homem veio desfraudar. Vá à torre de âmbito, pegue vacilhas. Não pouco, mas pegue muitas vacilhas. Toma todas quando estiverem por lá. E coloca na sua casa. Entra você, meus filhos. Vê-se a porta. Não te falem bem. É de ser de ser de ser de ser de ser de ser. Glória! Glória! Você não pode contar mistério de Deus para os crentes. Mesmo para os crentes que não crevam, acreditam. Porque é coisa do Mãe de Deus. Aleluia! Glória! Glória! Aleluia! Você não pode contar. A mulher é ação que eu faço quando eu sou. Deus é quieta. Deus te esforça. Que é isso? Não diga que eu já pediu e não, viu? Por quê, mãe? Por quê? Por quê? Aleluia! Dizem mais! Quando Deus vai acordar, parece que somos bons para os que não entendem. Mas o Mãe faz um verdadeiro. Ela se tocou a cada vez em quem sabe dez rastos. Pô, vizinha, tem quantos rastos aí? Eu quero dizer um dez. Me peço um dez. Glória! E saiu bem naquela cidade correndo rastos. E o povo teve ela como maluca certamente. E fulana, o marido morreu terminamente. Perdeu o juízo. E agora? Está tomando voz aí. Assim, qualquer maneira. Um touro a cada vez em quem sabe. Que é isso? A cantora. E o povo está lá para entender o porquê. Mas a mulher sabia o porquê. Ela só não sabia o que ia acontecer. Mas sabia o porquê. Tem coisas que Deus só vai fazer. Você entender. Quando ele estiver, agindo a pernação. Jovem de Deus. Um homem só. Aleluia! Ele não vai dar. Boa! Aleluia! E a mulher que você vem em casa. Olá! E com os filhos renaumindientes. A porta está aberta e a porta associada. Os mandos de todos estão na obediência. Mas eu vou mostrar. Se o seu filho já é na obediência. Ele fala, você fala e lhe atende. O filho vai ter que acarar o velho. Mas a lápis ele vai. O menino, aí a porta se abre. E é verdade. Mas se o seu filho está em obediência. Aí vai criar um problema para você. Vai criar uma confusão, um destroço. Vai ter aquele vendaval. E você pode dizer, faz isso. Aí seu filho, faz isso. Porque hoje eu não tenho como a minha mãe. Aí perde a bênção. Aí perde a vitória. Perde a vitória. Mas a minha mãe desceu. E sem a risca. E acordei tanto a gente. Perde a vitória. E agora, você vai ver um problema.